Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi divulgado nesta terça-feira, 3 de julho, o resultado oficial da votação da Consulta Popular 2018, realizada em 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que representam os 467 municípios do Estado. Em TAPES, a votação superou as expectativas, com o maior número de participação de votos da população em comparação com os anos anteriores. No total, foram contabilizados somente no município 2.537 votos na Consulta Popular, o que representa 24,30% de participação de eleitores tapenses. As cinco demandas prioritárias apresentadas pelo município atingiram as metas de votos e serão contempladas com benefício. A UERGS de TAPES atingiu 1.227 votos para a Programação, Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública. A ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS atingiu 587 votos. Reaparelhamento dos órgãos da segurança pública, 460 votos. Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, 170 votos. Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem, 93 votos. No total, somente para o Coreia de Centro-Sul serão repassados mais de R$ 3,4 milhões. Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem, 93 votos.